Muito bom. Toda essa cidade Como um céu de luz neou Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre Eu penso em te deixar E a pouco você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu E vejo como é bom Ver as estrelas Ver as estrelas da escuridão Espero você voltar Pra sair Pra saigou Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Seu brilho Seu brilho silencia Todo som Seu brilho silencia Seu brilho silencia Seu brilho silencia Pra eu esquecer Pra saigou Pra saigou Pra saigou Pra saigou Pra saigou